E aí meu povo bem-vindo de volta Headspace Remake To aqui na aposente da tripulação continuar em frente a missão reparo crítico estou com o núcleo de singularidade do Essenvalo poderemos sair daqui daqui a pouco E aí E aí E aí O que vai funcionar? Você não vai hurtar ninguém. Oh, Mr. Temple, eu diria que o seu uso é fronhado. Mursar! Você ainda está vivo, Mr. Clark. Eu ainda estou deniando convergência, graças a isso, Ingrid. Mursar, espera. Diga-me. Eu quero entender. O que é a convergência? Mas você já sabe, mortos ou vivos, nós todos sentimos o marcado de propósito. Não você quer ser reuniados com as pessoas que você perdeu? Eu... Sim. Então, por que não me? Mr. Temple tem refusado. Mas nós estamos tão próximos. Tudo que aconteceu no Bessa Mora é apenas o começo. Quando você diz assim, você e seu marcado podem ir para o inferno. Cheio. Cheio. Você fica mais tão rápido. Cheio. Ou disse? cadê aquelas... ali, olha no final quando ele sair do efeito cabe estado por favor oi 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 asalagrandon tinha alguma coisa interessante oi 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 Isaac, eu gostaria que eu ia falar com você. Eu me desculpe. Eu me desculpe sobre tudo. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Pegou. Deixou a gavinha nos aparelhos padrão. Pegue a gavinha. Pegue a gavinha. Não sei se não errou uma, né? Aí tem! A gente tem que me matar. Tá. A gente tem que me matar. A gente tem que matar. Ah, por causa que deve estar para lá. A gente tem que matar. 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 Tem que matar. A gente 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 tem que matar. Essa inimiga aqui atrás. A gente tem que matar. Vazou. Matou quase todo mundo. Vai vazado aqui. Dá. 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 Cone LIGEM LA. Tchau, tchau. 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 Você precisa instalar a Cora de Singularidade. Isaac! Isaac, você me ouve? Ixi! Foi isso. A Cora de Singularidade foi levantada. Ele para atacar ele mesmo. A Cora de Singularidade foi levantada. Vamos para cá, mais ai para ser do, o troço do bicho do negocio Ih, ficou doido Aero Não, é uma coisa cheia de gols, vamos para cá Certo Certinho É, tem dois, tem a chapa principal ali Essa aqui já posso abrir agora Vou logo ver logo tudo Isaac Sorry, late shift How are you? My, uh... My mother, she's, um... Octavia? How's she doing? She's dead, Nicole They both are She killed my dad, then herself Yeah The church They, uh... Took the lobbies before I get up Oh, my God Oh, Isaac, I'm... I'm so sorry Fucking... Stop watching Stop it Just stop talking You said... She was herself again You said she would be better at home We trusted you God You might as well have killed him yourself You might as well have killed him yourself But she was better You told me to leave for the Ishimura You, you pushed me to... You pushed me to... You know what? Go to hell, Isaac Nicole Nicole I didn't... Oh, God No I love her too Isaac It's me I wish I could talk to you She wanted to talk I... Sorry I can make it right I'm sorry I can save us both About everything Log retrieved Is it recording? I can't miss anything There's just cruelty He was deciphering how the marker's signal affects the brain And... Oh, my God Ah... Dr. Brennan Let me guess Terence Kine led you in Shame he's not here He... Didn't understand How... This tragedy Represents... A chance... To cure death God These creatures There's... Reanimated tissue Cellular immortality I... I know we've never seen eye to eye But... I understand now There's... So many I... Should've saved So you came to me Because... You've learned how to communicate with the marker I'm so close I... I thought it must have the secrets that I need You are a woman of science Not faith Leave the marker to me These are your... Autopsy notes Very thorough You'll need them peer reviewed of course And... Poor Terence Isn't here to help you Yes There's only one man I trust now And poor Terence O que é isso eu posso ver? Apoio da minha época E rapidinho Amém. 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 Beleza. Continuou. Uma palhaçada. Alguém é uma conquista. vou deixar uma coisinha, continuar a estrada linda uma coisinha tenestia eu vim aqui mas que coisa, eu tento apertar o botão e não vai ai era um lugar para guardar cabeças e pés o 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